Meu nome é Marilda, eu moro em Betim, então vim falar aqui com vocês um pouco da hipnose, hipnoterapia clínica. Eu era uma pessoa que duvidava, não acreditava, tinha uma visão completamente distorcida do que poderia ser uma hipnoterapia. Vim, fiz a inscrição totalmente descrente. Gente, estou saindo daqui uma outra pessoa, cheguei falando que eu era inacessível, que ninguém conseguia. E além de ter conseguido comigo, eu consegui acessar outras pessoas, foi maravilhoso. Eu aconselho quem não conhece, vir conhecer e viver uma experiência incrível. Estou saindo aqui com uma bagagem maior, já trabalho com terapias, mas essa foi a melhor terapia que eu fiz até hoje. Eu convido para vocês para virem para o Instituto Romani. Gente, ele é o cara! Música